Oi gente, bem-vindos ao meu canal Semanário da Arte, aqui é onde a arte acontece e o tema de nossa aula de hoje é festa junina e quem é que nunca amou esta época do ano nas escolas festa junina é um tema abordado por grandes pintores entre eles alfredo volpi e hoje estamos fazendo uma atividade aqui no meu canal sobre o pintor alfredo volpi alfredo volpi era um menino muito esperto nascido na itália alfredo volpi nasceu em 14 de abril de 1896 a 124 anos atrás em 1897 a família volpi veio para o brasil ele ficou muito pouco tempo na itália ele era realmente tipicamente brasileiro nascido na itália e veio morar no brasil com um aninho de vida com 15 anos de idade ele já foi trabalhar como pintor decorador em 1925 ele começa a participar de mostras coletivas apresentando suas primeiras obras depois ele fez ele pintou uma obra chamada marinha em 1940 vista de itanhaém também em 1940 em 1950 ele já fazia exposições em são paulo e pintou a obra ampulheta arcos e bandeiras ele ganhou o prêmio da segunda bienal internacional de são paulo em 1950 ele pintou a obra bandeirinhas ele fez muitas fachadas com bandeirinhas em 1957 ele fez a primeira retrospectiva de suas obras no museu da arte moderna do rio de janeiro nossa volpi gostava demais de pintar bandeirinhas em 1960 ele pintou a obra o palhaço o volpi fez uma obra muito alegre muito super bonita sabe uma obra feliz do palhaço ele pintou a sereia em 1960 em 1970 ele pintou muitos mastros mas ele pintou a favela em 1980 em 1988 ele só virou estrelinha de causas naturais e é isso aí né crianças e é por isso que eu estou fazendo pra vocês uma obra bem legal sobre todas as obras que eu tenho coletado e essa obra de agora que vou confeccionar juntamente com vocês vai ser uma obra bem diferente não vai ser somente colocar bandeirinhas no papel mas vai ser uma paisagem sonora em cima das obras de alfredo volpi bora lá vamos ver essa atividade como é que vai ficar e aí e aí então nós vamos começar nossa aula fazendo uma arte bem diferente primeiro eu peguei primeiro eu peguei as pinturas de alfredo volpi várias pinturas de alfredo volpi e vou fazer essas pinturas terem som não acredito vocês acreditam cada pintura vai ter som que legal então gente primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar esse papelzinho e eu vou fazer uma bandeirinha e eu vou fazer uma bandeirinha com ela olha só eu vou cortar um V aqui ó cortar um Vzinho aqui dos dois lados ó tirei a parte virou a bandeirinha que legal agora eu vou pegar vou passar cola nessa parte do papel passei a cola e eu vou começar a colar as bandeirinhas agora eu vou colocar um som primeiro eu vou mostrar uma obra de arte de alfredo volpi esta obra se chama obra do barco olha que linda obra do barco muito legal deixa um pouco maior deixa um pouco maior essa obra é a obra do barco e eu vou fazer esta obra que ele pintou ter uma paisagem sonora nossa quantos gatos que tem perto dessa casa que tem um barco guardado aqui quantos gatos então essa obra do barco eu fiz ter bastante gatos perto da casa que legal que som será que vai ser a próxima obra de alfredo volpi que lindo ele pintou as igrejas olha que igreja bonita que lindo uma igreja da matriz da cidade vou colocar o padre aqui do lado coloquei o padre o que será que está faltando para acontecer nessa igreja gente vamos ver o que vai acontecer nessa obra agora o padre chegou olha a igreja de alfredo volpi eles estavam se preparando porque devia que ia acontecer uma festa junina olha só e a próxima obra de arte alfredo volpi pintou a favela que lindo a música da favela o funk o rap olha a música olha a música a música e a música a música imagine só qual seria o som dessa obra de alfredo volpi que som é esse que calma que paz que linda paisagem né essa paisagem sonora essa paisagem sonora da obra de alfredo volpi é do mar água do mar tranquila os pescadores os pescadores puxando o barco e essa obra dele também é fachada de casas com certeza é uma casa que ele achava muito bonito na cidade onde ele morava e olha e olha o som que eu vou colocar pra fazer par com essa obra o sorveteiro olha o sorveteiro que legal imagine quando o alfredo volpi era criança quanto que ele não gostava de um sorvete né e essa obra e essa obra que ele fez que linda ele pintou uma sereia qual será o som os pescadores estavam perto da sereia e de repente ela cantou olha o canto da sereia olha outra obra que linda a fachada da casa e ai ai o que será que vai acontecer com essa obra que som é esse será que alguém ficou doente dentro dessa casa e essa obra outra fachada aquele que pintou que coisa mais linda mas o que será que eu vou colocar junto dessa obra qual o som que vai ter agora olha e os cachorrinhos estavam todos perto da casa que legal olha a interferência que eu coloquei junto com a obra e essa outra obra olha olha a interferência que eu coloquei junto com a obra e os cachorrinhos e os cachorrinhos e as outras 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 E essa obra de Alfredo Volpe? Que som que vai ter essa obra? Som de passarinhos. Vocês viram como a gente pode adicionar sons nas paisagens? Essa paisagem pode se tornar uma paisagem sonora. Vocês viram quantas obras lindas que Alfredo Volpe fez? Inspira, né? Pois é. E agora que vocês já perceberam que as paisagens podem dar pensamentos sonoros para a gente, cria a paisagem sonora de vocês, então? Desenha como que é o som do seu bairro. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. E vocês podem começar a aguardar que vai ter uma próxima aula. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho